eu voltei voltei também voltando agora meu café não sei agora meu café está vendo vaporzinho agora não tá uma coca-cola beleza um golinho saúde pra vocês vai nos últimos 15 dias desculpa eu tô enrolado a gente fazer esse pulo aí como eu expliquei no último vídeo né então então é isso o bala pra aula que o último vídeo foi enorme passei tempo demais batendo papo com vocês né então vamos que vão os tratados de música o epa peraí 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 tem uma coisa aqui como a gente viu no último lá né nós vimos no último lá nós saímos do abstrato né nas ideias só naquelas as ideias da teoria de pensar como é que vai ser como é que não vai ser nós saímos para o concreto a então o cara pensou 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 e pegou tijolão na cabeça do povo né concreto brincadeira o tratado de música na idade média segue uma uniformidade em termos de termas definições é também uma constante referência o nome de boécio e sua famosa tripartição da música é esse cara é muito importante para a música medieval tá todavia por trás dessa monotonia sem proclamações revolucionárias ocorreram alterações profundas no modo de considerar a música ou seja para ver modificação não é preciso revolução para você que acha que a única forma de mudar as coisas é através da revolução você está muito equivocado e quem fala isso é o nosso amigo Enrico Fubini que é um dos bambambãs uma das vacas sagradas da música ele é musicólogo e provavelmente se você fizer algum curso de música sério seja um curso técnico seja um curso superior você vai dar de cara com o Fubini tá vai você vai mergulhar a fuça nos livrinhos dele e vão que vão tá ó de novo ó para não esquecer você jovem que acha que a única forma de melhorar as coisas é fazendo revoluções loucas surtadas e muito crazy você está equivocado você não precisa de revolução para modificar alterações você não precisa então calma 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 né como eu vou construir um dia o mundo não vai acabar amanhã tá eu sei que você acha que se você não ficar com a menina linda o mundo vai acabar se você não tocar aquela guitarra fantástica o mundo vai acabar mas não vai acabar fica tranquilo fica tranquilo eu vou até dar uma pausa muito interessante é pra comprar pra falar sobre isso é pra comprar pra falar sobre isso a a a experiência pessoal experiência pessoal um ano atrás mais ou menos mais ou menos um ano atrás eu estava decidido a comprar um violão ressonador sabe aquele violão você vai achar com ele se você pesquisar na internet você vai achar com o nome de violão ressonador pera aí violão ressonador ou violão dobro e aí né deu problema o dente capotou e aí eu tive que abandonar meu violão ressonador meu dobro para lá pra frente esse lá pra frente chegou e foi esse ano e aí até agora eu ainda não comprei eu tava comprando outras coisas que eu tava montando como eu falei lá no instagram eu tô voltando a fazer parte de técnica do zero né pegando o emily purol né se eu for gravar alguma coisa o curso que eu pensei em falar gravar aqui o curso de multivielão eu vou usar como base o emily purol mas entretanto contente com tudo todavia eu estou comprando algumas coisas de violão como vocês forem lá no instagram vocês vão ver eu vou postar de mim de livros novinhos o último que eu postei foi esse a finger sign a ring in the technique for guitar pra quem não sabe guitarra é violão guitarra acústica é violão de aço guitarra clássica classic guitar é violão de nylon elétrico guitar é o que a gente chama no brasil de guitarra na verdade só aqui que violão tem nome de violão porque no resto do mundo é tudo guitarra né violão de aço acústica guitar violão de nylon classic guitar guitarra elétrica elétrico guitar que pode ser solidbore ou hollowbore eu acho que é assim que se fala não tenho certeza mas em questão tá beleza não era sobre isso que eu ia falar é sobre o raio do violão de panela lá né eu batizei cariosamente os reacionadores de violão de panela porque aqui é um violão aí dentro tem uma panela de alumínio né é isso é que era feito pra fazer o bios berralto mas o que que eu descobri aqui nas últimas folhas aqui eu descobri uma coisa muito mágica existem dois tipos de dedeira de polegar que o pessoal de samba e choro usa muito sete cordas que eu não tenho aqui e tem umas que você bota aqui né bota no dedo tem de plástico e tem de metal segundo esse livrinho lindo e maravilhoso ele está dizendo que as de metal me dá um som muito próximo do violão ressonador o que que isso significa? significa que eu não comprarei o violão ressonador mas o que que isso tudo tem a ver com as revoluções? olha só se eu tivesse ido no impulso revolucionário de mudar a realidade agora eu teria comprado aquela bagaceira daquele violão que vou te ser honesto aquilo é complicadinho de mexer tem lugar que não tem gente que mexe então você vai ter que ir na capital torrar uma grana de transporte pra ver se alguém resolve aquela bagaceira o violão comum o violão de aço comum qualquer pessoa é mais fácil você encontrar quem mexa nele e como eu resolvi o som o timbre dele nas dedeirinhas de metal eu vou ter um som muito próximo do que eu quero com um violão que vai servir pra mais uma penca de coisa e que não vai me dar dor de cabeça ou seja em função em relação a trocar a comprar um instrumento novo eu não fiz uma mudança revolucionária rápida que revolução é rápido brusco e violento revolução é isso que significa revolução pra quem não sabe e eu aguardei eu esperei por questões por questões do momento eu não pude fazer essas mudanças revolucionárias mas eu tive que esperar um pouquinho então aconteceu o que? uma alteração profunda na minha maneira de considerar a música e o violão que eu iria comprar você acha que eu vou comprar aquele violão de panela? não eu não preciso para comprar aquele violão de panela porque eu sei que eu tenho como chegar em algo muito próximo cadê a caneta? achei em algo muito próximo sem a dor de cabeça daquilo porque vocês podem parecer mas aqui eu tenho uns troços muito doidos ali que se tu não souber se o cara não souber apertar fazendo troço direitinho o troço parece um vespeiro ali dentro cara que coisa de maluco coisa de louco mas ta bom então voltando pra cá né Boécio é extremamente importante para a música medieval é isso ai a dialética a dialética entre posições diversas continua apenas a ser aflorada e dificilmente compreendida existe um complexo itinerário do pensamento ao longo dos séculos da Idade Média Cristã que do ponto de vista da evolução da música foi do canto gregoriano a polifonia a Ars Nova a 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 soco por causa de música e enfim foi uma confusão enorme em algumas partes que o pessoal discutiu 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 e tomas quebra pau por ao longo dos séculos né foi aquele quebra pau musical ao longo dos séculos né e o resultado disso que chegou pra gente hoje que a gente pode perceber pode ver é que nós foi que nós tivemos um canto gregoriano nós tivemos a polifonia nós tivemos a polifonia e nós tivemos a asnova depois disso se não me falha a memória entra a música renascentista a música renascentista é a idade moderna mas calma a gente chega lá não tem pressa não né a estética muito bom esse se você tiver interesse né em em entender um pouco mais sobre sobre estética esse é um livro interessante tá recentemente eu fiz um eu fiz um um resumo tá o resumo do capítulo 2 desse livro pro curso pro curso do dante montovani lá que já foi um tempo atrás né que eu falei no último vídeo né é enfim quinze dias atrás não foi recente né é quinze dias recentes né quinze dias atrás eu terminei o resumo do capítulo 2 desse livro que fala esse particular fala sobre estética todo livro é muito interessante né todo livro é muito interessante eu li até o cadeira eu li até a página 157 falta um pedacinho pra terminar né é bem interessante eu recomendo não tô ganhando um centavo por isso pode ficar tranquilo tá mas ele tem um o capítulo 2 em particular ele fala umas coisas bem interessantes sobre estética sobre inspiração enfim sobre experiência espiritual como a mola propulsora da arte da filosofia e da ciência ah é isso aí garoto lembrei ah é um livro legal ó como vocês sabem não sei se vocês sabem ó vídeo editorial vale a pena tá essa hora o pessoal que não curte muito o Olavo vai sair correndo do vídeo e nunca mais vai olhar pra minha cara por aqui mas tá bom o Danofobini a especulação sobre a música foi primeiramente marcada pela abstracção a minha edição é portuguesa não é brazuca trazendo consigo os sinais da profunda cisão entre pensamento teórico avulso da realidade musical concreta e uma reflexão prática o Humberto Eco falou mais ou menos a mesma coisa aí pra trás na última aula com outras palavras se você quer falar se não me engano mas é isso mesmo Humberto Eco falou algo parecido né então nós saímos do pensamento teórico apenas tentar entender a coisa né apenas o abstrato para uma questão concreta então o platonismo ao pensamento das ideias que vem de Platão do mundo usar ideias de ideia teórico tornou-se concreto né lentamente aproximaram-se muitos problemas concretos associados à situação histórica da música concreta o interessante pela relevância religiosa o interesse pela relevância religiosa da música foi diminuindo na agitação da sua progressiva mundanização e laicização a a a religião deixou de ser o foco estamos como eu falei nós estamos aqui no final da idade média estamos caminhando para a renascença nós estamos saindo do teocentrismo para o antropocentrismo né significa que o homem perfeito decidiu que ia ser deus a a merda que está hoje beleza enfim e como a a religião deixou de ser o centro né a música foi sendo mundanizada e laicizada né foi tornando laica aquela cachorra russa então foi tornando laica então o foco passou a ser composição musical execução e a pedagogia musical né e a pedagogia musical né para os cantores da igreja né na verdade é eles continuaram trabalhando para igreja mas o foco não era mais a religião tá o foco era a composição execução e o ensino isso aí é até porque quem pagava naquela época era a igreja até hoje muita coisa quem paga é a igreja né enfim ó pessoal aí ateu fica meio puto da vida né só ele fala tu fala igreja os caras tem os pulmão de ódio né mas os caras tem faculdade que foi criado pela igreja aí tu fala isso e os malucos se matam né é uma beleza mas tá bom aqui tem umas coisas dessas né volta, volta, volta pega o raciocínio cresce o interesse pelos problemas de composição, execução e de pedagogia relativamente ao ensino da música aos cantores da igreja assiste-se uma tomada de consciência das diferenças entre os vários estilos musicais ah bom aqui começa né o pessoal começa a ter mais consciência de que existem vários estilos musicais né se você parar pra pensar que nós estamos lá na Idade Média né e que até hoje a música folclórica tá aí né então esses estilos musicais eles estão mais ou menos relacionados a música folclórica a música tradicional né né as diferentes estilos entre o velho e o novo entre a tradição gregoriana e a praxe polifônica ah porque aqui não esse negócio do folclórica tá em relação a música popular mas enfim porque tinha diferença até hoje tem né gente vamos parar e pensar a música que se faz no nordeste é completamente diferente da música que se faz no sul e e você não precisa ser um estudioso de música você não precisa ser formado em música alfabetizado em música pra perceber isso né tu pega lá os analfabetos lá do sul e o analfabeto do nordeste fazendo música cada um vai ter a música específica típica da sua área ponto é isso então aqui a questão da consciência dos estilos musicais estão relacionados ao a Ars Antigua a e a Ars Nova né que aí nós estamos falando da antiga tradição gregoriana e a nova é a polifonia lembrando que lembrando que o pessoal fala que canto gregoriano é chato é monótono é isso é aquilo e que não tem uma guitarra gritando e uma bateria explodindo o prato na tua orelha não tem é não tem não tem de fato não tem mas mas ó o canto gregoriano vou até mudar a canetinha aqui pra chamar a atenção o canto gregoriano tá tá primeira coisa o canto gregoriano ele vem de herança grega e de herança judaica né o princípio do gregoriano na verdade eram os cantos de sinagoga não tem bibliografia pra botar isso aqui agora pra vocês a fonte bibliográfica tem algum lugar na minha biblioteca francamente eu não tô lembrando eu lembro que eu escrevi isso eu mexi peraí peraí eu mexi nesse livro um tempo atrás quando eu mandei uma carta né o pessoal aí lá de cima sabe o pessoal lá de cima? o pessoal lá de cima é aquele que o cara bate e o maluco fala se senhor vai ser eu aqui embaixo falar a mesma coisa quem tá em cima faz assim ó corte pra minha cabeça né quem sabe como é que é o negócio né então então é isso foi que eu usei pra mandar uma cartinha pro povo lá em cima pisar em quem tá em cima de mim que tá acima deles ainda né povo né monte de gente recebeu essa cartinha mas deixa aqui ó é nem pra tá falando isso por aqui mas tá bom o canto gregoriano ele passa de base base judaica né depois ele vai sendo formatado de modo a dar uma até uma certa limada né nos nos gêneros folclóricos é isso aí eu não gostei muito de saber não mas enfim foi assim algumas igrejas algumas partes da igreja algumas regiões do mundo lá atrás na idade média a igreja manteve seus cantos tradicionais folclóricos outros lugares não né Roma ficou realmente gregoriano lá formatadinho bonitinho mas a questão é o canto gregoriano tá o canto gregoriano é a base tá é a base a fundação a estrutura da música ocidental tudo que a gente faz hoje tá apoiado nisso então tipo filhinho olha só até me dar tela pra pra dar aqui pra poder falar com vocês com um pouco mais de atenção filhinho se tu não sabe cavar sapata pra fazer pra fazer o né tu não sabe cavar sapata pra botar armar o concreto pra fazer a coluna se tu não sabe o básico do bagulho porque que você quer construir um arranha-céu me explica um negócio desse se tu não sabe o básico da música que é o tal do canto gregoriano porque que você quer fazer um dó com tudo aprende o fundamento filho ninguém vai reinventar a roda todo dia isso não existe ninguém vai fazer não vai acontecer entendeu quem fala que vai fazer isso ou tá enganado tá sendo enganado por alguém ou tá tentando te enganar não vai tudo que tinha pra ter sido feito em música já foi feito daqui pra frente é só pegar as pecinhas e mudar de lugar o último grande a última grande mudança que teve na música foi quando criaram os instrumentos elétricos e eletrônicos lá isso foi na década de 60 e 70 acabou entendeu acabou tem uns amigos que de vez em quando me mostram em uma a banda nova uau aí eu escuto batera faz igual a não sei quem lá atrás o vocalista canta igual a não sei quem lá de trás o guitarrista parece uma mistura de dois malucos lá da década de 60 eu falo meu Deus já foi feito não tem nada de novo pra ser feito a única coisa que você tem como fazer é reorganizar entendeu é botar o bife embaixo do pão entendeu pra fazer hambúrguer assim bota o bife por fora e o pão no meio é só isso pra fazer agora mas é pão e carne acabou não tem mistério ninguém vai reinventar a roda não tem como reinventar a roda todo dia gente não tem como mas voltando pra cá ah depois é que demorar que o Humberto Eco falou que foram anos de briga eu falei que foi lá que era quebra pau enorme uma pancada de tempo negociando um soco por causa de música então esse esse essa 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 saída não tá na mão no braço né tá relacionados a posições ideológicas filosóficas e também na realidade concreta da música na época após mil anos essa nova atitude de pensamento musical só após mil anos surge uma nova atitude no pensamento musical a especulação parte do mundo concreto da música e exige do de educar os cantores a exigência de educar os cantores representa muitas vezes o ponto de partida para uma reflexão sobre a música ligada aos problemas reais de sua existência o que acontece a música ela sai do do abstrato o concreto né o pensar a música né o solucionar os problemas da música ela sai do abstrato para o concreto e agora ela tá fazendo o caminho contrário tá indo do concreto e vai conduzir vai levar até o abstrato né que é mais ou menos no mundo contemporâneo né que é o tal do do decafonismo que a gente vai ver lá pra frente lá pra frente né que o do decafonismo é aquela ordem né de 12 notinhas por isso do de que ele é completamente abstrato é totalmente racional né nós saímos né do céu do céu para o chão e estamos sempre voltando aí quando chegou no chão a gente volta a caminhar para o céu é levando em conta né que o o o o nosferato da música né ele não volta pra cá tá ele fica pra cá mesmo fica pra bunda de cá tá então é isso a isso é é isso aí guia do daretsu o daretsu guia do daretsu isso aí um dos maiores teóricos da idade média que viveu depois do ano 1000 é um dos primeiros a darem atenção aos problemas da técnicos da música e da sua pedagogia ó outro cara importante e no aretso beleza ele vai pensar nos problemas técnicos e nos problemas de ensino musical pra quem não sabe esse cara foi que criou o que nós conhecemos hoje como partitura tá e aí o daretsu né ele consegue superar né né o desprezo pelo ofício do músico né segundo ele né segundo Fubini é claro né que ele tem que estar com quem não sabe que ele tem que estar com quem não sabe né e aí o o o o é e o o o o o o o do interesse de Guilherme da Redson os problemas técnicos da música e o seu caráter pedagógico tem um tempinho aí que começaram a tentar fazer a polifonia justamente já viu lá no nosso amigão Humberto Eco e o Guilherme da Redson resolve alguma questão muito legal que está relacionada a questão do ritmo e a grafia da música e é a isso e é a isso cadê o tabiscador e é a isso que da Redson ele dá atenção a esse aspecto a esse aspecto da música e isso né isso ajudou muito a parte didática da música da Redson na parte final da sua epístola Ignoto Canto Carta de Desconhecido a Canto Música convida aqueles que queiram aprender a música a ler o seu micrologos cadê é o micrologos aqui é uma obra didática didaretsu para quem quer aprender música se você tiver curiosidade a música medieval é uma sugestão interessante se você por acaso conseguir encontrar me avisa porque eu estou procurando aqui o bagulho mudou né aqui agora quem tem experiência com música experiência prática começa a olhar torto para o cara né que apenas trata das questões teóricas né e filosóficas questões teóricas são úteis para os filósofos né aí o povo da prática agora resolveu descer o cacete no pessoal que pensa ó que beleza agora mudou mudou seguidor da Redson defende a prática musical e a importância do fator didático tornando-se um ponto de referência nos séculos seguintes ó o da Redson e a didática musical né ele é referência pra frente é isso o da Redson é um cara importante pra música pra pedagogia musical para o ensino de música e o povo achando chata essa matéria ah meu Deus eu entendo após mil anos os teóricos da música tendem a defini-la de forma cada vez mais articulada a própria música tende a organizar-se de modo cada vez mais autônomo e com grande complexidade como por exemplo podemos falar do desenvolvimento impetoso da polifonia e do contraponto que representou um acontecimento fundamental e importância a verdade né a polifonia realmente é de fundamental importância o pessoal tem que começar com a polifonia medieval que é uma polifonia menos complexa tá o pessoal tem que estudar e a gente tem que botar essa faculdade essa parte prática disso tem que botar isso prática assim prática mesmo bota os malucos lá tocando né passa as regras pros caras né até pode usar até como sei lá como brincadeira mesmo pra prática né assim acontece na idade média o nascimento do que em termos modernos poderia chamar de verdadeira estética musical termo que deve ser usado com muita cautela o pensamento atento atento aqueles que hoje consideram ser os valores estéticos da música ou seja o nascimento o nascimento o nascimento da estética musical né se deu na idade média segundo aqui o nosso querido amigo Enrico Fubini a partir do século 14 ó 14 chegamos aos primeiros as primeiras e tímidas aparições de considerações sobre a beleza da música como fato autônomo que encontram a sua justificação em si mesma na beleza pura dos sonhos tá porque até então a beleza estava relacionada ao divino né a Deus já virou Coca-Cola lembra lembra que foi sendo laicizado o pessoal né da da teocentrismo quanto antropocentrismo então é isso a beleza antes a beleza da música era para Deus agora a gente está caminhando na direção da que a beleza da música tem a sua justificativa nela mesmo é o belo pelo belo entendeu o belo não é aquele cantor não tá todo mundo não faça piada fica tranquilo isso aí é chata mas enfim é isso aí o critério de beleza continua a ser de origem grega aaaaa mochibão né aquilo que eu falei também os medievais estão apoiados nos gregos então tem que ir lá atrás tem que ir lá atrás a realização da harmonia com tudo a realização da harmonia conforme nós vimos na grécia antiga isso ainda continua balizando dando baliza direcionando e é esse conceito de harmonia que vai mudar aqui pra frente então quando você muda a ideia de harmonia aí você muda toda a bagaceira porque se você muda o fundamento que justifica tal coisa a coisa muda porque o fundamento mudou a categoria metafísico matemática tende a laicizar-se e a assumir um aspecto mais terreno e mais psicológico né então o que acontece a música vai vai sendo olhada mais por um caráter psicológico tá então ela vai sendo olhada mais como fonte de prazer ou desprazer em certa medida em certa medida isso continua grego né ele apenas deixou de ser platônico e caminhou pro aristotélico né porque isso aqui gente isso aqui aristóteles né isso aqui é aristóteles a gente só mudou de filósofo a gente só de platão foi pra aristóteles e então é isso e por hoje é só pessoal deixa eu ver se não fica uma hora falando na orelha de vocês vamos ver ah essa vez foram apenas 40 minutinhos então tá bom é isso então até daqui a 15 dias eu retorno né é um bebe barbudo é um aqui tá bom a gente só e aí ó que eu